Fala meus queridos, tudo bem? Estou aqui fazendo mais esse vídeo aqui para falar um pouco mais para vocês do que acontece no dia a dia. Muitas pessoas me olham, eu ali fazendo meus vídeos no dia a dia, fazendo os stories nas redes sociais, vídeos sociais e todo mundo acha que é uma maravilha ser corretor, todo mundo acha que eu quero ser corretor, eu quero ser corretor, olha lá que legal, Felipe, andando de carrão, gente, mas tem toda uma história e uma trajetória. Quando a gente olha uma história, a gente não vê a trajetória, né? Só quem vive a história sabe. Então o que eu vou dar é o seguinte, as pessoas acham que é muito fácil ser corretor de imóveis, tipo é só botar um terninho, uma gravata, um paletar social, se vestir bonitinho e andar de carrão para cima e para baixo. Gente, não é isso não, não é isso não. No começo da minha trajetória, eu tenho aí uma grande história, linda história, inclusive meu livro vai sair em breve, né? Só estou esperando meu filho nascer. Então o que acontece é o seguinte, vai sair em breve meu livro. Então assim, eu tive que dividir em mim hoje já. É isso aí. E meio plantão de vendas, de pessoas ter que me trazer comida para mim porque eu não tinha. É isso aí, gente, a trajetória do corretor de imóveis, né? A gente acha que é tudo muito bonito, mas ninguém vem ver o que o cara sente na pele, né? E cara, não é fácil, assim como todas as profissões não são fáceis, né? E aí eu digo mais, bato no peito ainda mais. Se me falar assim, ah Felipe, eu quero ser, outro dia um rapaz chegou, vamos falar o nome dele aqui, me diz, ah Felipe, eu sou professor, mas esse mercado é assim, eu queria ser corretor de imóveis. Eu disse assim, tu teve experiência com vendas? Ah, nunca tive. Eu disse, cara, então, vou dizer para ti, não que tu não consiga, mas tu vai ter muita dificuldade. Cara, a minha história, desde pequeno eu já vendia. Vendi muita bolacha, vendi limão, vendi camiseta, vendi chinelo. Então o que acontece é o seguinte, eu tenho uma trajetória de venda, entendeu? Então, mesmo assim, gente, não é como vender um limão ou vender uma bolacha, né? É uma casa, é um imóvel, é um apartamento, é uma área de terra, é um terreno, a gente está falando de bens materiais, a gente está falando de bens materiais que investem muito dinheiro, muita grana, a gente está falando de sonhos, né? Porque se falar de sonhos, ah, comprei um chinelo, chinelo não é sonhos, é um bem material ali que três meses pode arrebentar e tu vai lá e comprar outro. Mas eu estou falando de casa, né? Quando fala de imóveis, eu estou falando de valores, né? De repente uma pessoa trabalhou uma vida toda para juntar o dinheiro para ir lá comprar uma casa, comprar um imóvel. Então eu estou falando de sonhos, às vezes leva muito tempo até tu fazer uma venda. Às vezes tu vai levar muito tempo até tu ter um conhecimento do mercado para te conseguir se inserir nesse mercado. Então, a minha primeira venda, tá? A minha primeira venda demorou oito meses. Oito meses eu demorei para fazer minha primeira venda. É isso aí? Já pensou se eu tivesse desistido também, né? O que teus pais falavam? Os meus pais, era um que falava assim, Felipe, vai lá, pega a carteira assinada, sai daí, pega a carteira assinada, assina tua carteira, para que tenha uma rentabilidade. Gente, eu lá, sempre, 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 persistindo, persistindo. Cara, eu ganhei o meu sucesso hoje, digamos assim, eu me considero um cara de sucesso, né? Porque hoje eu tenho uma família, querendo eu não tenho empresa. Então, tipo assim, eu me considero um cara de sucesso que venceu. Porque muitos pararam no meio do caminho, muitos colegas conversaram comigo e pararam, não conseguiram. Mas eu me considero uma pessoa de sucesso. Então, o que acontece é o seguinte, cara, eu demorei toda essa trajetória para conseguir fazer minha primeira venda. Então, talvez você ache que é muito fácil, tudo é muito fácil. Cara, tu tem que estar preparado para receber muita paulada nas costas, para suar muito. Quais são as características que tu acha importantes em um corretor de imóveis? As características que eu acho importantes no corretor de imóveis é ele ter uma persuasão, saber falar bem, saber se expressar, saber ter um network muito bom, conexão com pessoas e ser uma pessoa muito séria naquilo que ele vai fazer. Muito honesta, né? Muito honesta. Porque a pessoa desonesta, ela não fica no mercado, gente. Corretor desonesto, se não faz as coisas certas, ele não vai conseguir ficar inserido no mercado. Esse é o X da questão. Então, te prepara e... E também, o outro que eu esqueci, tem que se vestir bem, tem que saber se portar. Então, se vestir bem e saber se portar na frente do cliente também é um dos pontos cruciais. E conhecer, ser conhecedor do produto também vai te ajudar muito. E... Obrigado.